Só se concentre, torça e envie energia positiva. Vai, Babi! Vambora, Brasil! Vamos, Babi! Força! Concentra! Vamos, Babi! Vamos, Babi! Vamos, Babi! Bora, Brasil! Muito bem! Executou uma série muito bem, muito concentrada, muito focada, prestando atenção em cada movimento. E foi muito, muito, muito bem. Muito feliz por ela. Bem demais! Deixa eu atualizar a nota da Andressa Wendel Jardim, 15.500, enquanto você vai revendo aí, nesses momentos agora do replay, vou já fazendo aí um bastidores pra quem tá em casa acompanhando com a gente. Foi uma mistura de isso, isso, isso com o vai, vai, vai da nossa Jéssica. O isso, isso, isso era quando dava certo, o vai, vai, vai. Era na hora de segurar o aparelho, né? Isso! A gente faz a série junto aqui com ela, né? Passando energia positiva. E ela foi muito, muito bem. Com certeza vai tirar uma nota muito alta. Muito bem, Babi! Não se desconectou do aparelho em momento nenhum, né? Nos momentos, assim, mais tensos, né? Que a Jéssica tava aqui no vai, vai, vai. Era na hora que tava no ar, né? Não se desconectou do aparelho em momento nenhum, né?